Como iniciar a prática na advocacia criminal? Bom, eu não posso deixar de falar de algumas coisas óbvias. Você tem que ter feito a faculdade de Direito, passado pelo exame da OAB, primeira fase, segunda fase, você tem que ter a sua carteira de advogado. Bom, e aí você vai escolher a advocacia criminal, se realmente você se identifica com essa atuação. Você gostava, por exemplo, na faculdade, de estudar Direito Penal, Processo Penal, Execução Penal? Era uma disciplina apaixonante para você? Porque eu acho que a gente sempre tem que escolher aquilo que a gente verdadeiramente gosta. Se você é um apaixonado por Direito Penal, tem aquelas pessoas que já se apaixonam na faculdade, fazem a prova da OAB de segunda fase em penal, ou seja, já tem a certeza de advogar nessa área. Bom, mas você também precisa saber que atuar na advocacia criminal é uma função de enorme responsabilidade. Claro que todas as áreas do direito são importantes, mas na advocacia criminal, você lida ali, você está tentando garantir, preservar um bem de muita importância, que é a liberdade do seu cliente, na maior parte dos casos, né? Embora você também possa atuar como assistente de acusação, mas na maior parte das vezes, você está sendo procurado para tutela do direito de liberdade, do direito de ir e vir. Então, você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Ao acompanhar, por exemplo, um flagrante, identificar, será que existe ali alguma ilegalidade naquela prisão que possa fundamentar um pedido, por exemplo, em uma audiência de custódia, de relaxamento de prisão? Ou tem alguma hipótese ali que te permita impetrar um habeas corpus? Ou então, você é procurado por um cliente que foi vítima de um crime? O que você tem que fazer? Será que basta você acompanhar esse cliente na delegacia para o registro de uma ocorrência? Será que aquele é um crime de ação penal privada? Você tem que oferecer uma queixa-crime? E aí você precisa ter um cuidado enorme para não deixar passar o prazo decadencial, já que esse prazo não se suspende, ele não se interrompe. Atuando em um processo criminal, quando arrolar as testemunhas? Como agir em audiência? Quais as provas que você precisa produzir para que exista uma chance maior de absolvição do seu cliente? Em alegações finais, você vai falar alguma coisa na audiência de julgamento? Você vai elaborar as suas alegações finais por memoriais, ou seja, de forma escrita? E nesse caso, o que você deve colocar como preliminar, como mérito? Olha quanta coisa importante você precisa saber. E na maior parte das vezes, né? Porque na faculdade a gente estuda muita coisa ao mesmo tempo, a gente não lembra desses detalhes, que são detalhes tão importantes para atuar no dia a dia. O que isso significa? Que para você iniciar a sua atuação na advocacia criminal, você precisa construir um caminho a partir de agora. Você precisa se preparar. Você precisa estudar principalmente a prática da advocacia criminal. O meu nome é Cristiane Dupré, eu sou advogada criminalista no Rio de Janeiro e coordeno o Instituto Direito Penal Brasileiro, onde nós temos alguns treinamentos que são justamente voltados para o advogado criminalista. E dentre eles, nós temos o curso de prática na advocacia criminal, inclusive com duas modalidades. A modalidade de acesso anual ou a modalidade de acesso vitalício, para que você sempre tenha acesso às aulas, ao material. E nesse curso você vai aprender justamente essa prática. Ele é todo dividido em módulos. Então, por exemplo, como precificar os seus honorários, como realizar o contrato com o seu cliente, como atender o cliente, como fazer um acompanhamento em sede policial, acompanhar um flagrante, como agir no processo criminal, quando é o caso de oferecer uma queixa crime, como atuar em audiência, realizar um recurso. Portanto, dentro desses módulos, você vai aprender tudo o que é importante, além de ter acesso a diversos modelos. Banco de peças, para que você possa saber a estrutura e como elaborar uma resposta à acusação, um habeas corpus, alegações finais por memoriais, os recursos, uma revisão criminal, enfim, tudo o que você precisa, além do banco de modelos de contrato, de procuração. E tem mais uma coisa muito interessante para quem vai atuar na advocacia criminal, ter contato com outros criminalistas. Dentro do curso de prática na advocacia criminal do IDPB, tem um grupo de WhatsApp em que você interage com advogados de todo o Brasil, em horário comercial, de segunda a sexta, para que você possa participar da discussão de casos, colocar uma pergunta para que os colegas possam te ajudar, muitas vezes realizar parcerias, quantas parcerias não saíram ali de dentro dos grupos de prática na advocacia criminal. Ambiente de dúvidas, para você poder enviar a sua dúvida e ser respondido por mim. Então, você está assistindo uma aula, tem uma dúvida ali embaixo da aula mesmo, você já envia o seu questionamento. Então, você precisa saber que para atuar na prática da advocacia criminal, você tem que se preparar bem, você tem que estudar, além da teoria, a prática, você tem que estudar com professores que possam passar bem isso para você, ter contato com outros colegas que atuam nessa área também, para você aprender cada dia mais, fazer networking, você precisa ler muito sobre o assunto, estar sempre atualizado. Todos esses pontos são fundamentais para você que quer iniciar na prática da advocacia criminal. Eu te desejo uma boa sorte nesse caminho, que feita essa sua escolha de atuar como um advogado criminalista, você tenha sempre muito comprometimento e muita responsabilidade para garantir esse bem tão precioso que é a liberdade. Aqui no vídeo está aparecendo o link para você conhecer o curso de prática e aqui abaixo também. Inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.